E aí? Tranquilo? Beleza! Agora vai calçar a rua, pintar a batinga, coisa boa. Tranquilo? Parou de rodar a capoeira, não foi? Olha a tua irmã, né? Beleza! Rapaz, tá tudo mudado por aqui. Rapaz, derrubaram aquela casa ali, foi? Aí velho, derrubaram a casa, tem uma casa bonita aqui que só, casa antiga, a escola. Aí calçar é tudo, coisa boa, até a BR. A escola é de tabaquenga. O que eles vão fazer é casa aqui. O que eles vão fazer é casa. Com pesa. Tá aí. Opa! Tranquilo? Tranquilo. Achei uma cemiteira. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! A CIDADE NO BRASIL